Com a deficiência na saúde pública, você contrata um plano de assistência médica para se ver livre de problemas no momento em que precisar de atendimento. Bom, pelo menos é isso que você espera. Em Teixeira de Freitas, a redação aqui da TV Subaía recebeu inúmeras reclamações de pessoas que contrataram uma das principais operadoras de plano de saúde da cidade estão ficando na mão quando precisam ser atendidas. Movidos pela vontade de não ter que se preocupar para lidar com o período delicado de enfermidade e principalmente ter o tratamento assegurado, milhares de brasileiros contratam um serviço privado de plano de saúde. Os planos de saúde no Brasil atendem a quase 49 milhões de beneficiários de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar e cada ano aumenta a oferta e o número de usuários. Na prática, a maioria dos usuários consideram ruim a qualidade dos serviços dos planos. A maior revolta para quem paga mensalmente o plano de saúde é precisar com urgência do atendimento médico e não conseguir o serviço. A falta de profissional especializado e a demora são as principais queixas dos usuários. Essa mulher que não quis se identificar relata que paga um plano caro da Unimed e a meses sofre de reumatismo e não consegue consultar com o especialista da área em Teixeira de Freitas. Eu e o meu esposo, nós pagamos 800 e pouco, quase 900 reais, sem falar que agora o mês de outubro já teve um novo aumento, que já vale quase para mil reais. E eu sinto dificuldade porque eu estou com problemas de saúde, tipo assim, problema nos ossos. E tem reumatologista aqui na cidade, atendia pela Unimed, busquei essa médica, chegando lá ela não atende mais pela Unimed, a consulta dela é 300 reais. Se eu pago um plano de saúde, quase mil reais, será que eu não posso ter um médico por 300? José também compartilha da insatisfação para usufruir do plano de saúde para os filhos. A insatisfação é que quando a gente precisa de uma emergência, como diz no plano urgência e emergência, a gente não tem. Às 19 horas já não tem mais pediatra para atender os nossos filhos. Problemas vêm a esse horário, à noite, de madrugada, e a gente fica sem saber o que fazer. Filho doente, a gente fica indignado. Para Bruno, sempre que a filha pequena passa mal, ele recorre ao atendimento particular pelo plano, mas acaba enfrentando fila em um hospital público. Infelizmente, às vezes que eu precisei, foi sempre final de semana ou feriado. E nesses dias, eu acho que são os dias mais caóticos. Tive que ir para a Unimed, a gente esperou fila, até mesmo porque precisa, porque várias pessoas, o usuário que não paga o plano, ele também precisa ser atendido, então nós respeitamos essa fila. E ainda assim, não tinha ortopedista na maternidade. Minha criança, de dois anos e meio, teve que ir lá para o hospital regional para ver se conseguiu um ortopedista. E nisso, passa-se o dia inteirinho e a gente perde tempo. O diretor-presidente da Unimed, Cláudio Ferreira Chargas, está ciente dos problemas do plano para atender aos 22 mil usuários na cidade. Ao todo, são 160 médicos cooperados, o número considerado pequeno para atender a demanda. Um exemplo que você citou da reumatologista. Teixeira de Freitas, nós temos um especialista, que não é cooperado da Unimed, e nem de um outro plano de saúde. Porque, como é só um, às vezes não tem interesse de se cooperar e atender só particular. O que a gente tem feito? Nós procuramos marcar com um especialista fora da região, que é uma obrigação nossa pela lei. Nós temos um prazo para isso. Quando a gente não consegue, nós temos que bancar esse atendimento para o usuário. Mas o problema é nacional. Na nossa região, nós temos uma quantidade de pediatras que supria o mercado se fosse só a Unimed. Mas nós não podemos só atender a Unimed. Por quê? Nós temos uma rede pública que tem que ser atendida pelos pediatras. Tem uns outros planos de saúde que tem que ser atendido pelos pediatras. Tem uns pacientes particulares que tem que ser atendido pelo pediatra. E a Unimed não pode obrigar os seus cooperados a atender só a Unimed. Nós somos proibidos por lei. Isso chama unimilitância. O governo nos obrigou a colocar no nosso estatuto que nós não podemos atender só a Unimed. Então, virou um problema. Porque seria muito fácil para a gente resolver o problema. O paciente pediátrico que passou mal, ele procura o hospital normalmente. Vai ter um médico para atender. Porque todo médico tem a formação de cadeiras básicas. Que são pediatria, clínica médica, ginecologia, obstetrícia e cirurgia. Então, esse profissional, ele vai procurar dar o primeiro atendimento. Quando é uma coisa mais grave, normalmente o médico vai tentar contactar um pediatra. Se não conseguir, aqui a gente já tem orientação. Até os próprios colegas da UMI já sabem disso. Às vezes o colega manda para a UMI. Aí a pessoa, às vezes, ah, mas eu puxou sair do paciente do hospital que eu paguei, Unimed, para poder ir para o SUS. Tudo bem. É uma dificuldade. Mas não é melhor ele ser assistido do que ele não ser assistido? Situação, né? As pessoas pagam o plano de saúde porque o sistema único de saúde, o sistema público, não é eficiente. E aí está se tendo problemas também com os planos de saúde. É difícil. Para onde é que vai recorrer, vai se recorrer agora?